É MC Vic, Conexão, Recife, Rio de Janeiro Bruno de Menor Novamente na voz É o gelado MC Fica frio aí E o patinhas na gestão Pega a visão, bebeção E o losque né papai, parece Eu de rolé pela Rocinha Gerando em alta esboca E as patricinha do morro Só que é rabo de dar logo Na treta com os perigos Ela só fode com o envolvido De comer não dá em nada Dá putaria no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Isso é que tu tá querendo Vai dois na base fudendo Me bota, me bota, me bota Soca dentro, me bota, soca, 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 soca dentro Me botas, me botas, me botas, me botas Só cá dentro, gostoso é nóis fudendo Me botas, me botas, me botas, me botas Só cá dentro, me botas, me botas, me botas Gostoso é nóis fudendo Bata, 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 bata pra descer Que é o maior número de um beijo Me botas, me botas, me botas, me botas Eu de rolé pela Rocinha gerando em alta esboa E as patricinha do morro só cagapo se dá louco Na treta com os perigo ela só fode com envolvido Que come não dá em nada, putaria no cinema Fode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Fode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Fode, 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 fode com gente Fode, 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 fode Sei que tu tá querendo, nós dois novas e fudendo Me botas, me botas, me botas Soca dentro, me botas Soca, tchaca, 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 tchaca dentro Me botas, me botas, me botas, me botas Me botas, me botas, me botas Gostoso é nós fudendo Gostoso é nós fudendo Bota, 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 pra eles Bota pra descer Que é o meu mundo em belo Bota sacamento Babotas, 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 babotas